Qualificar funcionários de empresas ligadas ao setor turístico de olho nos eventos esportivos que o Brasil vai receber. A capacitação será na própria empresa e de graça. Uma campanha quer chamar a atenção dos empresários para essa oportunidade. O programa Pronatec Copa na Empresa foi lançado em 2010 e ajuda as empresas a qualificarem os funcionários para os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos. Todos os cursos são ligados ao setor turístico. E para orientar as empresas, desde janeiro uma campanha divulga o programa em diversas mídias. As peças publicitárias vão ser veiculadas até março. Você já pensou em qualificar a sua equipe na sua própria empresa e na hora que achar melhor? O governo federal pensou e criou Pronatec Copa na Empresa. São 54 cursos em 120 cidades. Dos cursos desde a linha de hospitalidade, turismo e lazer, idiomas, libras e outros cursos que a gente entende que contribuem para a melhoria da prestação de serviços. Para fazer bonito, os jogadores de futebol precisam mandar bem dentro do campo. Mas também há milhares de pessoas que querem brilhar fora dos gramados. Até o Mundial de 2014, o programa Pronatec Copa na Empresa vai qualificar gratuitamente cerca de 240 mil profissionais da cadeia produtiva do setor turístico. É o caso desse grupo de alunos de uma rede hoteleira, que vai ter mais de 200 horas de aulas de inglês aplicado ao turismo. O hotel possui duas turmas de estudantes e já pensa em oferecer outros cursos. Este jovem é um dos alunos. Esse curso é um aprendizado para nós para a vida toda. Então, é importantíssimo esse projeto do governo, porque nós mensageiros recebemos hóspedes na entrada do hotel. Então, quando podemos recepcioná-los com a língua deles, com certeza eles saem mais felizes daqui. A gerente de recursos humanos do hotel acredita que com este programa, os profissionais acumulam conhecimento e a empresa também sai ganhando. Primeiro, a questão da qualidade de atendimento ao turista estrangeiro. É importante que eles aprendam, aliás, no ramo de hotelaria, a segunda língua é primordial. Ela tem que ter. Então, pensando nisso, que o hotel aderiu ao programa, ao Pronatec na empresa. Todos os cursos do Pronatec Copa na empresa são oferecidos pelo Ministério do Turismo em parceria com o SENAC e as Secretarias Estaduais de Turismo. Para mais informações, você pode acessar o site que aparece na tela. angear nos deixar de右 데ichte edicional deートに요. Em tipo de quadros são heatsuku em periferia.